Sim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil, seja muito bem-vindo, muito prazer, o meu nome é Tony Jr. Se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho aí, carimba a sua inscrição, afinal tem vídeos novos aí direto aqui no canal Apple Sync Brasil. E hoje vou falar para vocês aqui de um tweak muito legal, muito bacana, um tweak para variar, um tweak pago, mas que vale muito a pena, beleza? E eu já vou falar o nome dele aqui para você, que é o Emerald, beleza? Então vou deixar o repositório aqui na descrição do vídeo. O developer que fez o tweak Emerald é o mesmo developer que também fez aí o Quart, para quem não conhece aqui esse tweak é bem legal, dá uma mudada bem interessante aqui no seu iPhone, tem vários ajustes bem bacanas. Ele já vem aqui praticamente pré-ajustado aqui nas configurações muito legais e eu mudei pouca coisa aqui nos ajustes deste tweak, mas é um tweak aí que tem várias configurações aqui, dá para você deixar aqui ao seu gosto aí, ao seu jeito, beleza? Muito legal e aqui uma das funções que eu achei bem bacana é que ao deslizar da direita para a esquerda aqui no relógio, automaticamente ele vai ativar aqui um submenu, onde tem algumas informações bem legais e bem relevantes, inclusive você consegue configurar o que você quer deixar aqui à amostra neste canto aqui do lado superior esquerdo da tela. Isso aqui que eu achei bem legal, porque você pode escolher aqui, no caso deixar a porcentagem de bateria, ou então você pode arrastar novamente aqui para a esquerda, selecionar aqui o horário, você pode também selecionar aqui, por exemplo, o volume, e é um volume bem bacana que fica aqui desse lado, adorei aqui um tweak bem trabalhado aí, bem acabado, está faltando alguns refinamentos, inclusive eu já apontei para o developer os refinamentos que ele precisa ajustar aqui neste tweak, mas eu gostei bastante do que o developer entregou nessa primeira versão aqui deste ajuste. Tem também aqui um contador aí de download e upload e assim vai. Eu gostei aqui também desse pop-up que sobe aqui nessa parte superior da tela, facilitando para você trocar de música aqui, da play e pause também na música. Como eu falei, referente aos refinamentos aqui do sistema, vocês podem notar ali que o nome está cobrindo ali a parte do AirDrop, do AirPlay, e isso aí são alguns problemas e ajustes que o developer vai colocar nas próximas atualizações. E se você já fez a compra aí deste tweak, já deixa aqui nos comentários o que você está achando, como é que está esse tweak aí no seu iPhone. Lembrando que eu estou aqui no iOS 14.3, utilizando aqui o iPhone 10, testando este tweak aí que eu achei muito legal e bem interessante. Beleza? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar este vídeo com os amigos, tamo junto, um forte abraço, paz e até o próximo vídeo. Valeu! Fui!